Pessoal, hoje é um dia muito bom, um dia fantástico, a gente está muito feliz aqui em casa. Esse aqui é o John Jones, a gente tem esse filhotinho de Rottweiler aqui e ele deu parvovirose, uma doença devastadora. Então se esse vídeo salvar pelo menos um cachorrinho, igual a gente está conseguindo fazer com esse aqui, a gente já fica muito feliz. A intenção desse vídeo é ajudar vocês, para vocês conseguirem passar a medicação certinho para o cachorrinho de vocês. Ele começou a vomitar bastante, ele vomitando, tendo diarreia da noite para o dia, ele estava bem. Ele tem dois meizinhos, ele estava com mais de sete quilos, muito gordo, muito forte, brincando. Do nada, no outro dia vomitando, ele estava evacuando sangue, começou com diarreia. Então a gente deu a ele o enrofluxo assassino, que eu aconselhava por esse caso aqui, porém, e apotenai. Porém, o que acontecia? Ele vomitava por ser comprimido. Então às vezes a pessoa dá o enrofluxo assassino, que é o correto, porém, ele vomitava. Então já tem cinco dias que ele não comia, não levantava, não bebia. Então a gente não filmou ele nessa fase muito ruim, porque a gente achou realmente bem capaz de perder ele. E a gente não queria ter essa imagem ruim dele, do jeito que ele estava. Hoje já indica que ele está bem melhor. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente usou, que funcionou e deu certo. Estudamos bastante, tudo. Às vezes o veterinário cobra muito caro, a gente não tem condições de ficar gastando muito. A gente usou para o vômito. A gente deu boldo ele, porém, mesmo assim, ele firmava um pouquinho e vomitava. A gente estava fazendo hidratação com ele, com a água de quiabo, que é maravilhoso também, muito bom. Foi o que ajudou bastante. E também o óleo de cupaíba. A gente pegava três gotinhas de óleo de cupaíba durante uns quatro diazinhos. Hoje é o segundo dia, foi uma coisa também que melhorou ele bastante. Um fala óleo de cupaú, outros cupaíba, né? Mas foi o que ajudou também bastante. Porém, mesmo assim, ele não comia, não levantava, não brincava, né? Igual ele era um cachorrinho muito ativo, brincava muito com as crianças. Então o que a gente deu ele foi esse aqui, ó. Que eu comprei. Pega aqui. Vetol. O nome do remédio é esse aqui, ó. Vetol. Injetável, ó. É uma ampola, ó. Ele vem numa ampolinha com duas ml. E você aplica na carne do cachorro, você aplica meia ml de duas até três vezes ao dia. Esse é pra vômito. Então, como que você aplica? Aqui atrás da coxinha. Aqui, como se fosse um músculo posterior da coxa da gente mesmo. É que também ele tem, ó. Aí vem aqui, aplica, né? Puxa pra ver se não sai sangue nenhum, pra não acertar nenhum vazinho. Puxou um pouquinho a seringa, viu que tá com arzinho, não veio sangue. Você acaba de apertar meio mlzinha. Esse aqui foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Cortou o vômito dele no primeiro dia. Na segunda aplicação já cortou o vômito. E a cereja do bolo que foi esse daqui, ó. Esse remédio aqui foi maravilhoso. Esse remédio aqui, ele chama Xemetril. Tá vendo? Xemetril. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí, ó. Xemetril, ó. Tá vendo? Ele é o quê? Ele é o enrofluxacino com um pouquinho a mais de coisas. Porém, ele é o enrofluxacino injetável. Então, o que que acontece? O enrofluxacino tá aqui, ó. Eu comprei o enrofluxacino de 100mg. Que sai mais barato. 4 reais cada comprimidinho. E dividi ele em 4. Que dá 25mg a cada 5kg. Então, o que que acontece? Porém, ele vomitava. Então, o Xemetril, que é esse remédio aqui, ele não vomita. Ele não vomita porque ele é injetável. Ele é injetável aqui, ó. Você pega o corinho aqui do cachorro. Tá vendo? Você vem com a seringa aqui, ó. Aplica debaixo do corinho aqui do cachorro. Pra ver se não veio sangue. Pra não pegar nenhum vazinho. E joga pra dentro o Xemetril. 1mlzinha cada 5kg. E também tem na bula, tá? É bom você ler a bula direitinho. Que tem tudo explicando. E o que a gente deu ele pra dar uma fortalecida? Potenai. Ela é a Potenai. Também que a gente deu ele. Aí, o que que a gente fez? A gente tava dando ele a Potenai. Que é pra quê? É pra dar uma reforçada no organismo dele, né? Porém, infelizmente, vomitava tudo. Ele parou de vomitar a partir desse daqui, ó. Que é o vetol que eu mostrei a vocês. Vetol, a meia mlzinha, né? De duas a três vezes ao dia. E o Xemetril. Que é esse aqui. Que é maravilhoso. Então, eu vou falar pra vocês os valores baseados aqui na minha cidade, tá, pessoal? Então, cada lugar aí vai ter uma diferença, ó. Eu paguei 12 reais aqui no Xemetril, tá? A Potenai. Essa daqui, ó. Ela tá 22. Que é isso que a gente pagou. E esse daqui, o vetol. Que é a ampolinha. Que eu mostrei a vocês agora a receitazinha com o nome. O vetol. Ele é 5 reais cada ampolinha com 2 ml. Você vai aplicar no seu cachorrinho. Dessa dá 4 doses, tá? Foi isso aí que a gente aplicou. E o que que é? A gente tava hidratando ele com água de quiabo, tá? E, lógico, ele não vai comer por livre e espontânea vontade. Então, tem que abrir a boquinha do cachorrinho aqui, ó. Você abre a boquinha dele. Vai com a seringuinha lá dentro. E aperta. Águinha de quiabo. A gente batia 2 quiabos na água, né? E dava ele na média de 10 ml por vez pra não forçar o estômago do cachorro. A gente tava fazendo isso. De vez em quando dava o bordo. Às vezes dava um pouquinho do carvãozinho em pó. Pra ir melhorando o estômago dele. Então, assim. Hoje, a outra coisa. A ração. Eu quero mostrar pra vocês aqui a ração. Não adianta você querer fazer o cachorro comer ração. Ele tá com o estômago todo ferido e machucado. Então, a gente conseguiu fazer nele uma coisa muito boa. Agora, hoje, depois de 5 dias que ele... Depois que o ximetril e o vetor começou a fazer efeito. Hoje ele levantou, brincou, balançou o rabinho. Vem, John Jones, vem. Olha como ele tá. Ele tá magrinho, mas ele tá muito bem comparado ao que a gente viu esse cachorro. Então, olha o que a gente fez aqui, ó. Com a ração. A gente pegou a ração, tá? Molhou ela, ó. Se vocês verem aí no vídeo, ela tá cheia d'água. Então, o que que acontece? Ele bebe a água da ração. Porque a ração é dura, machuca o estômago. Então, ele não come os carocinhos. Mas ele faz o quê? Ele bebe a água da ração. Bebe, John. Bebe igual você tá fazendo, velho. Ele bebe a água da ração. Ou seja, ele tá se hidratando e se alimentando ao mesmo tempo. Se Deus quiser agora, né? Ele vai recuperar bem. E a gente vai mostrar pra vocês, com o vídeo dele, se Deus quiser, em nome de Jesus, assim, ele bem melhor, totalmente diferente. Vai ser outro cachorro, vai voltar a ser o que ele era antes. Tá? Então, pessoal. Eu fiz esse vídeo. É... Então, eu fiz esse vídeo. É... Não foi com a intenção de nada. Foi a intenção, sim. Se salvar um cachorrinho, igual a gente conseguiu salvar ele, já tá muito bom, tá? Porque nossos filhos aqui, a gente tem duas crianças pequenas, e eles se apegaram muito a esse cachorrinho. Então, assim, se conseguir salvar um animalzinho de vocês, eu fico muito satisfeito, tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos aí. E faz aí, faz um teste. Depois vocês comentam aí se deu certo, se não deu. A gente passou um angústio muito grande, tem mais de uma semana. E a partir de ontem, ele já está bem diferente, tá bem melhor. Tá bom? Obrigado a todos. Valeu. Fiquem com Deus. Abraço. Então, pessoal. É muito importante também, o local está bem higienizado, tá? Para ele não ficar respirando aquele ar de novo, que é um ar que está contaminado. Então, é fundamental lavar o ambiente onde o cachorro está com o sabão em pó. E o principal, que é o cloro, né? O água sanitária aí, que boa, que cada um fala de um jeito aí. Então, a gente lava aqui sempre com cloro, usa bastante cloro e também usa o sabão em pó. E eu também comprei esse aqui, mas não para agora. Esse aqui é o Hemopat Gold, que é o quê? Ele é uma vitaminazinha, mas não quer dizer que seja esse aqui. Você pode dar aqui, ó. Ele é tipo como se fosse um multivitamínico de A a Z, tá vendo? Ele tem bastante vitaminas para o cachorrinho. Então, assim, para me dar ele, não agora. Porque agora não adianta vocês darem esse aqui a ele. Porque ele acaba até atrapalhando, no caso, o ximitril fazer efeito, tá? Que o ximitril é um antibiótico, antibacteriano. Então, o que acontece? Isso aqui é a hora que acabar tudo, que ele começar a melhorar. Daqui uns 5 ou 6 dias que ele estiver bem melhor. Aí eu vou entrar dando um multivitamínico a ele, para aumentar o apetite, para dar mais fome, para ele engordar mais rápido. Peraí, John John. É o Vetol, que é o para vômito. O ximitril, que é o enrofluxacino, mais alguns componentes, porém, injetáveis, que não tem como ele vomitar. A potenai, que é para reforçar o organismo dele. E esse daqui, que é um multivitamínico, que depois que ele já estiver melhor um pouquinho, já estiver absorvido todos esses dois aqui. Que são os principais, na verdade, são esses dois. Que é o Vetol e o ximitril. Então, depois, a gente vai entrar com ele, com esse aqui, que é um multivitamínico, para reforçar a imunidadezinha dele, para ele se alimentar melhor. Então, o principal aí, é o Vetol, o ximitril e a potenai. Tá bom? Vocês podem comprar esses três aqui, ó. Vetol, ximitril e potenai. Se, às vezes, tiver outro nome na cidade de vocês, mas a mesma composição, vocês pesquisam aí direitinho na internet, você vai ver a mesma composição. Pode ser também. Legal. Então, já vai resolver. Não é nada muito caro, tá? Paguei R$5,00 nesse, voltando ao preço aqui. R$12,00 no ximitril. R$22,00 no potenai gold. E esse aqui, eu paguei, acho que foi R$16,00. Tá até um precinho nele aqui. Que vai ser para depois. Lembrando de hidratar, né? Lembrando sempre de hidratar bastante o cachorro e manter o lugar bem higienizado. Com água de quiabo, né? O boldozinho também, você pode dar ao cachorro, para ele melhorar o estômago. E vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos aí, que vocês possam conseguir salvar o animalzinho de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tamo junto.